É o seguinte, nós estamos realmente, Pablo, vivendo em uma grande polarização entre o Lula e o Bolsonaro. O que você realmente apresenta de alternativa, além do Lula e do Bolsonaro, para o Brasil hoje? Bom, a primeira coisa que a gente tem que olhar é a vocação dessa nação pelo tamanho do território, o tamanho da riqueza, o tamanho do povo, porque a gente ignora completamente. A gente sabe que nós somos o terceiro maior produtor de alimento do mundo, mas a gente tenta esconder 33 milhões de pessoas passando fome. Tem alguma coisa errada nisso. É a mesma coisa de uma família ter quatro filhos. E nesses quatro filhos, a gente pega um filho e deixa ele passar fome dentro da nossa própria casa. Então, quando a gente descobre o que a gente tem como vocação, como nação, a gente tem que ter uma sensibilidade com o nosso povo. Por que o nosso povo está desse jeito, mesmo a gente sendo o terceiro maior produtor de alimento do mundo? Porque os politiqueiros, eles fazem de tudo pela miserabilidade do voto. Então, nenhum dos que estão e nem dos que querem votar, eles querem educar o povo ou escolarizar as pessoas para elas não dependerem mais do governo. Então, tem esse super Estado aí que promete resolver tudo, mas na verdade isso tudo é feito por conta do voto. Uma das pragas que a gente tem na nossa democracia chama-se reeleição. Isso é uma verdadeira praga que o Fernando Henrique ajudou a trazer, que fez um bom papel em quatro anos. Foi lá e conseguiu contornar o Congresso e colocou essa reeleição. Então, agora ninguém mais trabalha, ninguém toma medidas duras, ninguém faz reformas que são necessárias. E sempre falando que é culpa do Congresso, mas a culpa é da reeleição. Porque ninguém quer ser impopular com coisas que precisam ser feitas. Infelizmente, o atual presidente também falou, quando ele foi ser eleito, que ele também não ia ter reeleição. Esse foi um grande mote dele, só que agora está aí, investindo tudo que tem para continuar no poder. Só que é uma coisa bem simples, o executivo tem nas mãos um compromisso. Se ele quiser dar uma oferta, isso é só um das diferenças. Se eu perguntar para os dois, ninguém quer o Brasil rico, ninguém quer as pessoas ricas e governando. No dia 1º de maio, eu lancei um movimento chamado Governalismo. E esse Governalismo não é para ser testado, ele já é aprovado, porque eu já testei ele com milhares de famílias, que é diferente completamente do capitalismo e do socialismo. Só nisso você já viu a diferença. Enquanto o Lula e o Bolsonaro, de todo o coração deles, querem continuar fazendo o Estado ser o centralizador de tudo, eu quero que isso seja descentralizado, que o Estado promova pessoas. Porque o que a gente tem de mais valioso no Brasil hoje é que as pessoas não enxergam elas mesmas. A maior riqueza que tem no Brasil é a produção de 214 milhões de pessoas, cada um no seu nível, uns estão desfrutando, outros estão aprendendo, mas o que a gente tem é um povo forte, pujante, que gosta de trabalhar.